Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o mundo digital que nesse outubro de digital passo longe, longe, Pedro e Cora toda terça-feira, toda quinta-feira na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do meio, eu sou Pedro Doria ao meu lado, esta minha grande amiga Cora Rora, é Cora? Ai, ai, de que a gente vai falar hoje, Cora? Cara, eu já nem sei, porque eu estou tão chocada com essa semana, a gente está vivendo um tempo tão esquisito Vamos falar de Roberto Jefferson? É, né? Então vamos Vamos falar de Roberto Jefferson, vem gente Cora Rona, hein? Além do rapaz que mia aí aos seus pés, você sobreviveu ao fim de semana? Cora, eu não aguento mais essa lição Não, não, olha, eu estou num estado de nervos, eu estou num grau de exasperação E eu vou te dizer uma coisa, eu vou agradecer essa turma que mia, porque eu acho que os gatos aqui estão mantendo a minha sanidade, sabe? Porque aquela hora que eu estou super tensa, que eu já não aguento mais, eu vou lá, me deito no chão, vou brincar com eles E aí dá uma aliviada no meu coração Mas esse último episódio do Roberto Jefferson, o que foi isso? Eu te digo o que foi isso O presidente da república passa os quatro anos do seu mandato dizendo que as pessoas têm de ter Esse foi o tema do meu ponto de partida, Dion Que as pessoas têm de ter armas em casa para resistir ao autoritarismo que vem do Estado Passa quatro anos dizendo que estamos numa ditadura do judiciário O que o Roberto Jefferson fez? Usou as armas que tem em casa para resistir à ditadura do judiciário Isso é suco de bolsonarismo, isto é como acontece no Estado ideal de Jair Bolsonaro É verdade Um dos grandes problemas, aliás, não do Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro é todo um pacote de problemas Mas das pessoas que votam no Bolsonaro e que não são Bolsonaro raiz É que elas acham que o que a pessoa fala não tem importância É isso Elas acham que é metafórico ou que é só da boca para fora Não é metafórico, não é da boca para fora É literal, foi isso que a gente assistiu ontem É, tem reflexos na vida real Atua sobre as pessoas E eu fico perplexa De ver que a essa altura do campeonato Ainda tem gente que não é capaz de perceber isso É uma coisa doida Eu postei essa semana no Facebook Uma praga maravilhosa que o nosso amigo Arnaldo Bloch Fez em relação à Copa Sabe daquelas pragas bíblicas? Os judeus têm um termos E o Arnaldo é idis raiz Exatamente Ele é velho testamento na velha Ele é bíblico É um patriarca bíblico Ele está cada vez mais com barbão e tudo mais Ele está maravilhoso Ele está cada vez mais um rabino Ou melhor, mais que um rabino Está um profeta Profeta, indignado Ele escreveu uma praga tão bem rogada Para a Copa do Mundo Depois da declaração do Neymar Primeiro que ele começa Ele diz que ia torcer para a Holanda Ou para alguma seleção africana Chegou a conclusão que ele torceria mesmo pela Argentina Ele quer que tudo dê errado Que o deserto sopre miasmas putrefatos Que apareçam com cervejas nos colchões É um fenômeno aquilo Você sabe que eu postei aquilo E uma quantidade de pessoas Veio reclamar do ódio do bem E olha que horror Sabe o homem literal? Pois é É isso As pessoas levando aquilo ao pé da letra Por outro lado, a gente tem alegrias Como André Heler Lopes Que escreveu Olha que coisa maravilhosa Eu que achava que gafanhoto e primogênito era top Enfim No meio disso tudo apareceu Uma pessoa bolsonara Uma pessoa bolsonara Que boa definição Uma pessoa bolsonara Essa pessoa bolsonara começou A fazer referências a todos os eventos Da semana E a certa altura Ela diz Você acha então correto uma jornalista xingar? A filha do presidente Fazendo referência ao caso da Bárbara Gâncer E eu pensei isso, sabe? Quer dizer O quanto falta de interpretação de texto E o quanto as pessoas acham que o que ele fala não tem importância Porque a pessoa se ofender com a Bárbara Gâncer Mas achar perfeito o negócio do pintor um clima A gente está no mesmo terreno É seletivo, não é, Cora? É seletivo Mas é uma coisa de doido Quer dizer que então Um sexagenário Dizer que pintou um clima com garotinhas Ele pode dizer isso porque ele só está falando Porque ele é sincero Porque isso não tem importância Eu sei que tecnicamente está correto Chamar alguém com 67 para 68 anos de sexagenário Mas estamos falando de quase septuagenário Quase septuagenário Quase septuagenário, exatamente É aquele velho tarado que os pais alertam as filhas Cuidado com o velho tarado Aliás, os filhos também Eu, quando adolescente, comecei a ir para cinema sozinho Porque eu era cinéfilo Meus pais falavam Cuidado com o velho tarado Pior que tinha mesmo Pois é Olha, eu sei que eu mudei completamente Eu achava que era lenda Até o que o velho tarado um dia sentou do meu lado Eu tomei um susto Mas olha, é uma coisa muito impressionante Porque as pessoas acham que são palavras Que ele é assim Que ele pó, que não faz mal Que é da boca para fora E olha, não é Primeiro, porque eu acho que você diz da boca para fora Mostra quem você é Revela muito o que vai pelo teu índio E depois, porque é um exemplo Porque a partir do momento em que o cara começa a dizer Armem-se O que eles dizem? Uma população Armada jamais será escravizada Ou sei lá o quê Você vê no que dá Estimula A audácia dos imbecis Estimula A anarquia Olha que eu, na verdade Eu, durante muitos anos, fui anarquista Mas eu devo confessar que eu acho que o meu anarquismo era uma coisa ingênua Que não levava armas de fogo em consideração Sei lá, Pedro Eu estou tão tensa com Sabe o que é a coisa chocante dessa extrema direita? De onde que vem essa coisa Armas para não se escravizar? Isso vem da segunda emenda da Constituição americana Na década de 1760, 1770 Quando houve a Revolução americana Os países não tinham exércitos Como os países têm exércitos hoje Exércitos profissionais Até o Reino Unido Porque era o Império Britânico Tinha um exército profissional Que era um exército profissional Que, na verdade, eram Meninos pobres De 13, 14, 15, 16 anos Que Que se alistavam Porque Tinha roupa, tinha comida E nobre Que ganhava o título De coronel De isso, de aquilo Tudo mais Mas tinha uniforme Tinha muito dinheiro Mas isso era uma coisa raríssima Em um lugar como os Estados Unidos Não tinha exército Então, quando eles montaram Um exército continental Era literalmente Para fazer a Revolução americana Era literalmente Um Turma Sizinta aí E traz a arma que você tem de casa Porque as pessoas moravam Em lugares distantes Você não tinha polícia Você não tinha estrutura De segurança pública Então, era natural Que você tivesse uma arma em casa Não só porque Pessoas podiam ameaçar A sua família Como porque também tinha urso Tinha Tinha que caçar É isso É um mundo Do fim do mundo No século XVIII Era um lugar muito particular Quando o país se formou E foram escrever a Constituição E depois foram escrever a Bill of Rights Que são as dez primeiras emendas Eles tinham isso na cabeça Aí eles escrevem a segunda emenda Olha, é um direito de todo mundo Ter arma em casa Pelo seguinte A gente pode vir a precisar Se defender de novo Ou Uma nova tirania Que nem a inglesa Pode se instaurar E nós podemos vir a precisar Defender a Constituição Via defender A nossa Revolução Então como não tinha exército A maneira de você fazer Era Junta Quem está aí E que tem arma Como já tinha sido Só que isso é uma realidade Dos anos 1780 Quando essa Bill of Rights foi escrita A gente está nos anos 2020 Os países têm exércitos profissionais Não existe mais o sentido De você Querer a formação De uma milícia E esse troço Que é uma coisa Meio primitivista Veja, eu não estou fazendo Um discurso Cora 100% Desarmamentista Eu acho que existem Regiões em que a polícia Fica muito longe Entendeu? O mundo rural Não há um mundo urbano Às vezes você mora Numa fazenda E a polícia Fica muito longe Olha Eu sou Você precisa ter uma arma Em casa Não, claro Você vive Em lugares Em que tem Sei lá Onça pintada E eu não estou dizendo Que você tem que matar a onça Porque não acho Que você tem que matar a onça Deixa a bichinha em paz Porém se a onça Ataca Continua o favor da onça Tudo bem O ponto que eu estou querendo fazer aqui É Em lugar em que você tem Um convívio com vida silvestre Você de fato pode precisar De uma De uma arma Para se defender de uma cobra Se defender de Ainda mais essas cobras Que a gente tem aqui no Brasil Que não é Cobra de veneno Que é a cobra de apertar Pega uma criança Uma coisa assim Você precisa dar um tiro Para É Cora Sinto muito Eu sou a favor Vou dizer duas coisas Eu sou a favor de matar a cobra Para proteger meu filho Não Mas não precisa matar não Tem duas coisas Que você pode fazer Você põe um pouco de álcool No tosinho Da cobra E ela vai fugir imediatamente E a outra coisa É água quente A cobra A cobra vai embora Tá tudo bem Filho Segura essa constrictor aí Que eu vou lá esquentar uma água E já volto Mas um álcool você tem sempre a mão Ainda mais pode Não necessariamente Cora Você vai para o meio do mato Eu não sei se você leva álcool Quer dizer Enfim Eu sou um ser humano Eu não sei viver no campo Eu também não O ponto Ao qual estou querendo chegar Olha A gente está rindo Eu tenho que explicar A gente está rindo de nervoso A gente está rindo Mas é de nervoso Eu juro para vocês Porque eu estou Francamente Muito, muito tensa Eu estou tão tensa Que eu não estou conseguindo Encadear os meus pensamentos direito Como, aliás, vocês devem ter percebido Ao longo deste E de outros episódios recentes Do Pedro e Cora Porque está difícil Olha, Pedrinho Eu estou com quase setenta anos Mas eu nunca vi uma situação assim Eu nunca vi uma eleição Nesse nível De tensão E eu nunca vi, sobretudo Uma eleição tão perigosa Porque eu nunca vi tanta gente Que tem arma E eu nunca vi tanta gente Que acha que é ok usar arma E eu nunca vi tanta gente Que acha que é ok Dar vazão A todos os seus instintos Mais primitivos Eu não tenho uma outra expressão Para definir isso Eu tenho uma amiga da minha idade Que estava passeando na Gávea Essa semana Com a filha dela Com o cachorro O cachorro na guia, aliás Passou uma bicicleta Em cima da calçada Uma bicicleta elétrica O cachorro se assustou e avançou No cara que estava na calçada Com a bicicleta elétrica Não aconteceu nada Porque elas seguraram o cachorro Mas o cachorro deu um avanço E esse cara começou a gritar A xingar Elas das piores coisas possíveis Com Uma linguagem de vestiário masculino Sabe? Isso é um cara que estava andando No lugar errado Ele estava em cima da calçada Você sabe que Uma ou duas semanas atrás Eu já me perco Porque eu tenho pegado tanto o aeroporto Que eu já não sei Em qual aeroporto foi Mas eu estava no aeroporto de São Estumão Embarcando para São Paulo E o embarque No início Se forma uma confusão Antes de a companhia aérea Deve se venir Onde que é grupo 1 Onde que é grupo 2 Onde que é grupo 3 As pessoas meio que se amontou É Meio que aflitas Para embarcar logo Eu sou um ansioso Para embarcar Eu gosto de ser sempre Um dos primeiros A embarcar Então eu me solidarizo Com todo mundo Que se aglomera Para embarcar Eu sei que Eu estava ali Numa dessas situações E de repente Dois sujeitos Um começam a gritar Para o outro Mas começam a gritar Um com o outro Assim E xingando Os piores palavrões Veja Palavrões que eu uso Recorrentemente Eu não uso No meio do sagom Do aeroporto Falando alto Eu falo comigo Entendeu E num tom que amigo Amigo íntimo Que entende Entendeu Eu falo com a namorada Brincando Mas tipo Eu não falo Com gente que eu não conheço É E principalmente Eu nunca falo como ofensa É aquela coisa Que você fala Ah, o fulano é isso É Mas você não usa Essas palavras Para xingar alguém Na cara dela Eu pelo menos Eu não faço isso Porque Porque eu acho Muito agressivo É E E Esses dois Começaram a se xingar De um nível tal Que ficou todo mundo Simplesmente Meio que estupefato Olhando E aquela sensação Que esses caras Estavam a meio metro De praticamente Todo mundo Esses caras Vão sair no cacete E a gente Começa a comer No dinheiro É No segundo Aeroporto Você não tem medo De tiro Porque você sabe Que todo mundo Passou por raio-x Mas o que você faz Se dois sujeitos Grandes Começam A um esmurrar O outro Na sua frente Entendeu Ninguém quer estar Num lugar Um dos dois Deve ter caído A ficha De que a coisa Estava escalando Muito rápido Ele deu dois passos Atrás E foi Para a área Tipo A moça Da companhia aérea Tirou o cordão De isolamento Ele passou Para o outro lado Criou uma separação E o outro Ainda ficou xingando Por um tempo Ah, covarde E foi para Eu nunca vi Uma cena Dessas Que eu tenha Lembrança Em aeroporto Na minha vida A impressão Que dá E eu acho Que é um pouco Isso que você Está dizendo É que a gente Está sentado Em cima De um barril De pólvora Tem violência Para explodir A qualquer segundo Exatamente Porque o problema De novo A gente volta As palavras Porque quando você Tem um presidente Da república Que autoriza Esse tipo De comportamento Porque ele Se comporta assim Porque todas as pessoas No entorno dele Se comportam assim Porque todo O entorno dele É desses caras Marombados E bombados E ninguém Fica do tamanho De um cara Desses Para ser gentil Quando você Vê Um corpo De um cara Desses De um Desses Gabriel Daniel Toda essa galera Aquilo é um sinal De agressividade O cara está usando O próprio corpo Como um aviso Como uma arma De uma certa maneira Não mexe comigo Porque é o tamanho Do meu muque aqui Sabe Eu tenho sempre A pior das impressões Quando eu vejo Um cara desse tamanho É É uma coisa engraçada Que você está descrevendo Eu estava Meus filhos adoram Os filmes Do Dwayne Johnson Sabe quem é? Sei The Rock Sei Que é um cara Desses que é um monstro É o novo Arnold Schwarzenegger Com a diferença Que é careca O Dwayne Johnson Tem uma coisa Que é uma Habilidade formidável Eu acho ele bom ator Eu não acho ele mau ator Não Eu acho que ele Aquele tipo de filme Que ele faz de criança É sempre um personagem só É que é sempre O mesmo personagem É aquele ator Que faz um personagem só Mas ele faz bem O personagem E a habilidade Que ele tem Na lida com Por causa dos meninos Eu presto atenção Ele é aquele cara Que anda Pelo mundo Com sorriso Estampado no rosto É a maneira Que ele criou De desarmar O fato De que ele é um armário E funciona A não ser Que você tenha Como ele Uma personalidade Extremamente Cativante Afetuoso Sempre disposto A descer De joelhos Para falar Com criança E brincar E conversar Com criança Da maneira como Se conversa Com criança Para você Ser um armário Cora Ou você é assim Ou você é uma ameaça Pois é Entende Ele é um cara Que está sempre Desarmando Está sempre Relaxado Está sempre Sorrindo Está sempre Falando com criança É um cara Que virou Ator De filme De criança Pois é Mas o que você tem Em torno Do nosso presidente É um monte De armário Ameaçador Quer dizer Vai um pouco Além de apenas Ser um armário É essa cultura Do macho A cultura Do velho oeste A cultura Do macho No pior sentido Sabe Com as implicações Mais Nefastas Que essa palavra Pode ter A palavra está Muito batida Hoje Você falar Que o cara É um machão Isso parece Uma diatribe Feminista E não carrega Mais força Eu concordo Inteiramente com você Sabe É um pouco Quase como Você chama Alguém de fascista Ou comunista Palavras Que estão perdendo Um pouco O que elas deveriam Carregar De força Mas É a cultura Do macho No pior sentido É o prendo E arrebento Do Figueiredo Lembra disso? Sendo que Nem o Figueiredo Foi tão baixo O Figueiredo Comparado com o Bolsonaro Era um gentleman Era um intelectual Bem Era irmão De um intelectual Ele era De uma família De uma família De uma família Exatamente Ele era o grosseirão Da família Mas Ele convivia Com pessoas Que pensavam Há uma coisa Que quando você libera O problema é o seguinte É que o instinto humano Básico É péssimo Você pega uma criança Você vê que a criança É um pacote de egoísmo E aliás tem que ser Porque senão não sobrevive Não se cria Então se joga a educação em cima As pessoas aprendem Desde cedo A viver em sociedade Tem que aprender Que todo mundo Tem direitos iguais Que as pessoas Não podem sair batendo Umas nas outras Que você não pode Prevalecer pela força Mas tudo isso é educação Tudo isso é civilização Tudo isso é criação Enfim E de repente Você começa a estimular Ao contrário Quer dizer Todo aquele trabalho Que as mães tiveram Que os pais tiveram Que os professores tiveram Aquilo não conta Porque vale Ser o valentão Vale Você quer ter a arma Você vai ganhar Pelo número de armas Que você tem Então O cara está fazendo Uma festa de aniversário O outro não gosta Que ele está fazendo Uma festa Com tema petista Vai lá e mata O pior É que Mesmo que o Lula ganhe Eu acho que o Lula vai ganhar Isso não vai passar Assim Estalo dele e passa Não é estalo dele e passa Isso Isso vai durar um tempo ainda Isso é uma cultura Que se implantou no país É a grosseria Isso é o pior de nós É Porque você Quando você tem Um mundo Que te diz Você precisa ser uma pessoa educada Você precisa Tratar os outros Com gentileza Tem certas coisas Que você não pode fazer Você se reprime Claro O que é um adulto Se não uma criança reprimida Quer ver uma coisa Desculpa Eu não sei se você já tinha terminado O que você ia falar Não Pode Pode falar Quer ver uma coisa Que me chamou muita atenção Segunda-feira Saiu uma pesquisa Saíram duas pesquisas Atlas, inteligência e IPEC As duas mostram O que os striking Já vinham mostrando Desde sexta-feira Que é Voltou a abrir a boca do jacaré A distância entre Lula e Bolsonaro Voltou a aumentar Lula na frente Agora o mais interessante Tem um dado Na pesquisa Atlas Que Eu achei muito interessante E que fala Me parece Com o perdão Dos meus amigos pedetistas Eu tenho vários Inclusive pessoas muito queridas Que me fala muito disso Que você Você está mencionando Olha que dado interessante Dos eleitores Da Simone Tebet 70% 71% Já definiram Que vão votar No Lula Dos eleitores Do Ciro Gomes Quase 52% Definiram Que vão votar No Lula Sendo que Tecnicamente Eu nem concordo Necessariamente Com essa definição Não Porque Eu acho Que o centro existe E suposto A candidatura Da Simone É vista Como uma candidatura De centro-direita Certamente É uma candidatura Que está Do ponto de vista Estritamente ideológico À direita Da candidatura Do Ciro Gomes Sim E tecnicamente Isso não é Isso não deveria ser Polêmico O PDT É um partido De esquerda Leonel Brizola Certamente Era um homem De esquerda O Ciro Sempre foi um homem De esquerda Desandou Tecnicamente Tecnicamente O Ciro Deveria ser um homem De esquerda Ele certamente Fez um discurso De esquerda Durante a campanha Então como é Que você pode Explicar Que quase Três quartos Dos eleitores Da Simone Vão votar No Lula E apenas Metade Dos eleitores Do Ciro Vão votar No Lula A linguagem Da violência O que é isso? É a linguagem Da violência É a linguagem Do autoritarismo E da violência Porque o Ciro Não dá Olha aqui Não dá Para comparar O Ciro Com Bolsonaro Ninguém está dizendo Que o Ciro Gomes É Bolsonaro Nem eu Nem você Estamos falando isso Eu estou Dizendo isso Antes de Falar Para dirimir Logo Qualquer dúvida Porque Não dá Não dá Para comparar Não dá Para comparar Mas o Ciro É um cara Autoritário O Ciro Tem coisas De coronel Olha Vocês me desculpem Pelo gato Hoje Ele está Ele está atacado Tem comida lá E eu não sei O que ele quer Mas hoje Os gatos Eu acho que Sabe o que quer? Eu acho que os gatos Estão sentindo Que eu estou tensa E eles entram Você está vendo Só O que significa Um exemplo De uma pessoa Está lá aquele homem Falando todas as Barbaridades Na presidência Isso vai Influenciando Todo mundo Então eu aqui Tenso Influenciou Até os gatos Quer dizer Todo ser Pensante Se influencia Quando tem Um exemplo Vindo de cima A palavra Exemplo Existe Por causa disso Eu acho que não é nem O ser pensante É o ser senciente O ser que sente Gato Gato É um ser pensante Também Não, não Sim Mas eu acho Que não precisa Nem ser pensante Nesse caso Não é nem a coisa De pensar É a coisa Da capacidade De sentir É a coisa De sentir Quando a gente Fala a palavra Exemplo Essa palavra Não surgiu Do nada Essa palavra Não foi uma Invenção Das professoras Para Para falar Para os alunos É porque De fato Há exemplos Porque a sociedade Olha para certas figuras Como exemplos Um presidente Da república É um exemplo A forma Como esse presidente Se comporta Reflete na sociedade Isso Vou te dizer uma coisa Eu acho Que Uma vitória Do Lula Vai reduzir Um bocado Esse nível De grosseria E de mau comportamento Eu espero Porque isso Voltará a ser Mal visto Não O Lula Como presidente Da república Ele sempre Foi um cara Educado Ele sempre Foi um cara Bem-humorado Pois é Então nós vamos Ter um exemplo Melhor Embora o Lula Também não seja Exemplo Para ninguém Não Mas Mas educado Ele sempre foi Ele é afetuoso Ele é uma pessoa Que preza o afeto Ele é uma pessoa Que sorri naturalmente Ele é uma pessoa Que trata bem As outras pessoas Aliás Eu até vou fazer aqui Um desvio Nessa conversa Porque uma coisa Que tem me irritado Muito na campanha Do Lula É essa coisa De falar em cuidar Das pessoas Eu acho isso De um paternalismo Horroroso Eu acho que Não é papel De presidente Nenhum cuidar Das pessoas O presidente Tem que governar O país Antes que eu me esqueça Eu acho que é Eu acho que é discurso Para as mulheres evangélicas Das periferias urbanas Acho que é o que elas querem ouvir Se é o que elas querem ouvir Continua Lula Mas eu não entendo Eu acho paternalista Eu acho que é paternalista Sabe? Não gosto Eu acho que a campanha Do Lula Está errando E ficar tanto Em cima do Lula Essa campanha Devia ser toda Frente ampla O Lula quase Não deveria aparecer Deveria aparecer Marina A Simone apareceu Bastante essa semana Mas tinha que aparecer Todo mundo junto E passando A seguinte mensagem Isso aqui Não é sobre o Lula Isso aqui É sobre Não termos mais O Bolsonaro Sabe? Essa mensagem Está faltando Mas enfim Eu espero Que daqui a uma semana Isso já não seja um problema E que isso já Já não seja uma preocupação Mas você vê como é que eu estou tensa Como é que A minha cabeça Tem que tacar para lá Eu espero que não haja Muitos psicanalistas Na nossa audiência Nem psicólogos Senão vai bater Alguém aqui na porta E mandar me internar Imediatamente Ou tomar umas doses De Rivotril Porque está difícil Cora, vamos falar de livro? Vamos! Por que, não é? Qual foi o livro Que eu peguei para falar? Qual é o livro Que eu vou recomendar para vocês? Você está sugerindo Que estamos vivendo Num mundo kafkiano Aí o processo Seria melhor O que é que eu tenho em mãos Para quem está nos ouvindo apenas? A metamorfose do Kafka Numa edição linda Da Antofágica Essa edição tem uma história bacaninha Sabe? Porque Você se lembra Que em um determinado momento Nós tínhamos um ministro Chamado Weintraub Entre os vários absurdos Que aconteceram nesse governo Não esqueci disso Tá Esse ministro cortou 25% Da verba das universidades E será na época Que a gente ainda Se escandalizava com isso Porque isso hoje Já nos parece Uma coisa de menos Porque quando você tem Um deputado reagindo A bala Contra a polícia Corte de 25% Na verba das universidades Já não é nada Mas enfim Nessa época Em que a gente Se escandalizava com isso O livreiro da Da Vinci Pegou essa linha da edição Cortou fora 25% dela E mandou Para o Weintraub E mandou para o Weintraub Porque Weintraub Tinha falado Que ele gostava de kafta Ou Ele chamou o kafta De kafta Lembra disso também? Eu lembro disso Eu na época Eu tinha dois caras Eu gosto de kafta também Cara Eu gosto de kafta também Mas em outras circunstâncias E com gafo e faca Aliás não Kafta não precisa de gafo e faca Mas eu tinha dois caramujos No meu aquário Eu chamei um de kafta E outro de conge Faleceram já Coitadinhos Conge Porque Hoje o senador Referia-se a sua presada Como conge Aliás eu nunca soube Se conge Se escreve com g ou com j Bom Mas então Essa história Está toda Seguindo por um caminho Muito tortuoso Então Eu Adorei Essa ideia Fiquei de olho Essa editora Começou com esse livro A Antofágica E eu fiquei tão encantada Com essa edição E eu escrevi No Globo Sobre isso Porque Eu peguei esse livro Eu tinha lido Metamorfose Quando eu tinha 15 anos E aí chegou Essa belezinha E eu comecei a ler E eu não me levantei Mais dessa cadeira Em que vocês estão vivendo Aqui Até terminar de ler É uma novela curta É Absurdamente bom A gente Naquela manhã Gregor Samsa Acordou Transformado No enorme Inseto Não Ele Não era assim que começa Não? Ele começa quase assim Ele começa Quer ver? Vou até ler Essa frase inicial Para vocês Espera aí É uma edição linda É uma edição Com uma arte Maravilhosa Olha Quando Gregor Samsa Certa manhã Despertou de sonhos Intranquilos Encontrou-se em sua cama Metamorfoseado Em um inseto Monstruoso A gente Em geral Se lembra Dessa frase Mas a gente Não se lembra mais De como esse livro É bom E como Em um determinado Momento Todos nós Já fomos Gregor Samsa Sabe? Porque em algum momento A gente não se encaixa Em algum momento A gente é inconveniente Em algum momento A gente está sobrando É Lindo É um livro Absolutamente Extraordinário E aí eu escrevi Uma Coluna No Globo Sobre isso E aí as edições Subsequentes Passaram até Essa minha coluna Como apresentação Eu tenho O maior orgulho Disso De A minha coluna Está nesse livrinho E eu acho Que esse é um livro Bom para os tempos De hoje Sem brincadeira Porque Kafta Viveu numa época Não muito diferente Da nossa E enfim A gente está vivendo Um período Do que africano Não é muita gente No mundo Que virou Descrição Não é? Você dizer Que alguma coisa É kafkiana Olha o poder Das imagens Desse autor Olha Olha Como ele conseguiu Empregnar O pensamento Ocidental A ponto De dar O nome dele A circunstâncias Surrealistas Incompreensíveis Opressivas Inexplicáveis Ele é um autor Do tempo Do surrealismo Exatamente Ele é Enfim Então eu não posso Recomendar O que basta Esse livro Acho que tinha que ser Leitura obrigatória De todo mundo Porque é muito bonito E quando a gente já leu A gente leu ele aos 15 anos A gente já esqueceu Não precisa nem estar tão longe Eu li aos 18 Eu li aos 18 Eu li no ano do vestibular Pois é Olha Você vai ficar admirado Se você reler Sabe Porque é É perfeito É um livro perfeito Eu terminei de ler Aqui nesta cadeira Aqui neste lugar Eu estava até com as costas Doendo Mas eu não conseguia Me afastar Sabe Quando você começa a ler Em uma posição Você já não quer se mexer Porque você não quer quebrar Aquele encanto da leitura E quando eu terminei Eu estava besta Como pode uma coisa tão boa Como pode ser tão perfeito É isso que esse livro é Então hoje Encerramos com um clássico Cora A gente vai voltar A se falar na quinta-feira Mas a boa notícia Acho que é uma boa notícia É que quando a gente voltar A se encontrar na terça Já vai ter passado E aí Possivelmente Eu farei algum sentido Então Desculpem qualquer coisa Eu prometo Que estarei Menos Destrambelhada Um pouco mais sensata Talvez Um pouco Um pensamento Um pouco mais coordenado Até quinta, Cora Oh, Pedrinho Até quinta E até terça Sobretudo Isso Desculpem-se Até quinta-feira Até quinta-feira